A gente esteve aqui, a gente comentou sobre uma situação. Será que quem subtrai comida para satisfazer a sua própria fome, comete um crime de furto? O que o senhor acha de estar em casa aí? Será que a pessoa que rouba e furta para comer é crime? O professor Emerson Gardenau responde para nós. Vai lá. E o professor já está presente aqui, respondendo as perguntas. Boa noite, Emerson. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Produção, boa noite, Piracicaba. Estamos mais aí uma segunda-feira. Mais uma segunda aí, respondendo as perguntas. Exatamente. Direito penal, de processo penal, de toda legislação extravagante, de medicina legal. Estamos aí à disposição para responder. E se tiver dúvida, faça no Facebook, na página do professor Emerson Marinaldo Gardenau, ou também na página do Piracicaba Agora. As perguntas vão chegar, vão ser encaminhadas até mim e nós vamos aí responder ao vivo. E foi exatamente isso que fez aí a pessoa que mandou a pergunta lá na página do Facebook, a Daniela Esteves. Ela deixa uma pergunta seguinte aqui para o professor. A pessoa que subtrai comida para satisfazer a sua própria fome, comete crime de furto? Olha que interessante essa pergunta. Para satisfazer a própria fome, nós temos que fazer outros tipos de indagações para conseguir responder essa pergunta. Uma pessoa que está com fome e furta, ela comete crime de furto? Sim. Só o estado de estar com fome não vai caracterizar uma excludente de licitude. O que caracteriza a excludente de licitude, por exemplo, o estado de necessidade, que vai elidir qualquer tipo de prisão em cima dessa pessoa, é exatamente o estado antecedente. De pau, pé, que o indivíduo não tem condições de se manter. Ele subtrai porque ele está necessitando sobreviver com aquela alimentação. Então, assim, chega na delegacia, uma ocorrência como essa. Como é que o delegado vai saber decidir se é um estado de necessidade, se existe uma excludente de licitude ou se vai encaminhar o indivíduo para a cadeia por furto? Você tem que analisar as circunstâncias dos fatos. Então, já aconteceu isso diversas vezes comigo. Por exemplo, na delegacia, quando eu estava lá respondendo no plantão ou nas unidades que eu trabalhei. Como você vai verificar? Então, a pessoa chega lá e furtou comida. Muitas vezes cai na insignificância, outras vezes cai no crime impossível, outras vezes cai na excludente de licitude e outras vezes é crime em si. Mas como você vai saber diferenciar? Então, o estudo jurídico é bem interessante exatamente por causa disso, porque você trabalha com provas. O conhecimento jurídico é exatamente isso. Então, chega um indivíduo na delegacia alegando que estava com fome, por isso subtraiu determinado tipo de alimento. Ele vai ser preso ou não? O que a autoridade policial vai fazer numa situação dessa? É determinar que a investigação vá até o imóvel desse indivíduo e verifique o que ele tem ali. De repente, se ele estava momentaneamente com fome, subtraiu. Isso pode caracterizar crime e ele ser encaminhado à carceragem. Mas, de repente, você chega na casa do indivíduo e você vê que não tem absolutamente nada. Inclusive, isso já aconteceu de um sujeito subtrair uma certa quantidade de alimento em determinado local. E é legal, olha, doutor, eu não tenho o que comer. Eu estou fazendo isso porque eu vou levar para os meus filhos. Tá bom. Eu mandei a investigação até o local e a investigação constatou. Constatou que não tinha nada para comer. No armário tinha um pote de sal e na geladeira tinha um galão de água. Só isso. E a família estava esperando ele lá com o alimento. Então, é lógico, numa situação dessa você vê o estado de penumbra de necessidade. Então, você vai fundamentar a não atuação desse indivíduo exatamente nessa condição. Porque existe essa excludente de licitude. Então, o indivíduo não pode ser preso nessa condição. Não pode. Exatamente porque ele não pratica crime em decorrência do perigo que ele está sofrendo. Da falta de alimento nessa situação. Então, ele está agindo dentro de uma excludente de licitude e não cabe prisão numa situação dessa. Mas não é qualquer situação. Tem que ser analisado caso a caso, minuciosamente e para a autoridade decidir. Nós tivemos um caso aí também há pouco tempo de uns rapazes combinaram até pelo WhatsApp e roubarem carne para fazer um churrasco, uma festa, furtarem. E foram furtar a carne de dentro do supermercado aqui. Então, nesse caso, por exemplo, já caracteriza como uma outra situação. Não é a mesma situação de ser pai de família que ele estava com água, um galão de água e sal no armário. Exatamente. No caso desses rapazes, eles combinaram. Vamos lá roubar uma carne e vamos fazer um churrasco. É uma situação completamente diferente. Exatamente. E nessa situação, além de combinarem, quando foram interceptados no momento que estavam saindo do estabelecimento... Pela segurança do estabelecimento. Aí aplicaram violência. Aí não configura mais o furto em si. Aí é o roubo impróprio. É outra modalidade típica. Então, é interessante a gente saber assim... O delegado trabalha com provas que são levadas ao conhecimento. Então, ah, mas não aconteceu isso, não foi dessa forma, não foi assim, não foi assado. Assim, o documento, as pessoas que levaram ao conhecimento, todas foram ouvidas. Aprendeu-se as mercadorias e a versão de cada qual foi analisada. E por isso a decisão. Então, a autoridade sempre tem que tomar decisão exatamente no ponto específico daquilo que o fato ensejou. Por exemplo, a consumação, a alegação das partes, para decidir e fundamentar em cima da posição dela. Então, isso é bastante interessante. Então, nesse contexto, lógico, configuraria crime. Não tem dúvida. E o que fez? Foi configurado. Foi configurado o crime nesse caso. Exatamente. Perfeito. Está aí respondendo, então, o professor respondendo as perguntas que chegam aí pela página do Facebook. Chegou para nós, a pessoa mandou... Mostra para nós, Ana. A pessoa acabou de mandar para nós aí. E o professor respondeu. Foi a Daniela Esteves que mandou a pergunta. E o professor respondeu aqui no programa Piracicaba agora. Segunda-feira de volta. Segunda-feira de volta. Estamos aí tentando responder as perguntas de direito penal, processo penal, legislação extravagante. E aí, se tiver dúvida, faça a pergunta. Estamos aqui exatamente para sanar essa dúvida e tentar levar o conhecimento a todos. O que é o que é mais importante? Porque muitas vezes a pessoa tem dúvida e não consegue... Nossa, para quem que eu pergunto? Para quem que eu vou perguntar, né? Então, assim, aqui essa parte do programa é muito interessante. Por isso que é bem valioso o que você está fazendo. E eu agradeço, com certeza. Muito obrigado. É um espaço aí, a gente agradece a participação da população direto aí, esclarecendo as dúvidas. Aí, meu senhor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Segunda-feira, vamos de volta. Estamos aí, boa noite a todos.